Gabriel, eu vou querer o de sempre, tá bom? E bota na conta que minha mãe abriu aqui na lanchonete. Júlia, olha só, eu vou sentar aqui pra evitar constrangimentos. A sua mãe não tem mais conta aqui, aliás, não tem como eu assinar outro lanche pra você, sabe? O máximo que dá pra fazer é não cobrar pelos lanches que estão faltando. Como assim, Gabriel? Mas ela não me falou nada e eu tenho que comer alguma coisa antes de ir pra aula. Júlia, realmente, eu não posso fazer muita coisa por você, olha só. Se você ver aqui certinho, o nome da sua mãe foi arriscado. Eu não tenho controle sobre isso, não tenho o que eu possa fazer. Olha, Gabriel, tudo bem, eu entendo que é seu trabalho, mas depois que eu chegar em casa, eu vou perguntar pra minha mãe o que aconteceu. Tudo bem, Júlia, olha, eu vou ter que atender as outras mesas ali e logo mais a gente conversa, tá, ok? Caraca, e agora? O que eu vou fazer? Será que minha mãe tá passando por algum tipo de necessidade? Tá aí, Júlia, olha, eu trouxe um lanchinho pra você, tá? Pra você não ficar sem comer também. Como assim, Gabriel? Mas eu nem tenho dinheiro pra poder pagar esse lanche. Você falou que minha mãe não tem mais conta e... e agora? Olha, Júlia, na verdade, eu já esperava que você perguntasse. Na verdade, quando eu era muito pequeno, eu estava passando por uma situação muito difícil. Eu estava realmente largado e abandonado e passando muita fome. E foi aí que uma mulher apareceu e resolveu me ajudar com todas as suas forças. Ela me deu comida, me deu tratamento, tudo o que eu precisava. Realmente ela me ajudou muito, sabe? E ela mudou minha vida. E de lá pra cá eu percebi que a bondade faz a diferença, Júlia. Você fazer a bondade por alguém, você muda o dia ou até mesmo a vida daquela pessoa. E naquela época, aquela mulher mudou minha vida. Se não fosse ela, talvez eu ia estar abandonada até hoje, Júlia. Mas como ela ficou me ajudando durante um tempo, quando eu era pequeno, hoje eu posso ser quem eu sou. Nossa, Gabriel, que história mais tocante. É muito emocionante, sabia? Eu não sabia que você já tinha passado por essas coisas todas, sabe? Mas eu entendo. Eu não sabia também que minha mãe tinha fechado a conta. Eu peço desculpa por isso. E agradeço por você ter trago esse sanduíche pra eu poder comer. E eu estou muito grata. Júlia, olha, o mais importante é você entender que sempre há uma esperança de fazer diferente. As coisas mudam, tá? Olha. Não conta pra ninguém não, hein? Segredinho nosso, esse lanchinho. Nossa, que cara bondoso. Por tudo que ele já passou e ele ainda tem uma bondade muito grande no coração. Lembra de mim, meu filho? Puxa, eu jamais esqueceria a senhora. Como a senhora tá bonita, bem, de saúde. Como a senhora tá, hein? Sim, meu filho, eu estou bem. Só que estou procurando emprego, sabe? Poxa, a senhora tá sem emprego? Olha, mas fica tranquila. O que eu puder fazer pela senhora, eu com certeza vou te ajudar. A senhora sabe que eu tô com você, né? Meu filho, muito obrigada. Eu tô precisando muito mesmo. Acho que foi o destino que nos colocou juntos. Eu lembro de você, sim. Bem pequenininho. Eu também lembro da senhora. Cada dia da minha vida, eu lembro da senhora toda manhã. É a minha motivação, sabe? E se naquela época a senhora me deu um pão e me dava pão repetidas vezes, hoje a senhora vai ganhar um emprego. Olha só, eu vou fazer o que eu puder pra te colocar aqui no restaurante, tá bom? A senhora vai ser contratada. Tá, eu tô precisando muito. Eu sempre liguei pra esse restaurante, sabe? Pra pagar a conta da minha filha. Por acaso a sua filha se chama Júlia, senhora? Sim. Ela frequenta muito aqui. Mas por falta de dinheiro, na semana passada eu tive que fechar a conta dela. Puxa, dona Dalva. Eu conheço a sua filha. Olha, ela é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa educada. E ela tem caráter. Olha, vamos acabar com isso daqui de uma vez por todas, tá? Eu vou ligar pro meu gerente e você vai conseguir um emprego aqui, tá? Você vai começar como faxineira, mas logo em seguida eu vou conseguir um cargo melhor pra senhora. É só pra senhora não ficar sem um afazera e sem um trabalho. Pode ser? Pode ser, meu filho. Eu aceito. Poxa, sou muito agradecida por esse favor que você está me fazendo. Mãe? O que a senhora tá fazendo aqui? Oi, filha. Eu vim aqui porque eu consegui um emprego. Júlia, tudo bom? Tudo. Olha, dona Dalva, eu tenho uma notícia pra vocês duas, inclusive. Pode falar. A sua mãezinha foi contratada. Ai, sério? Que bom! Estou muito feliz. Estou muito feliz por isso. Muito obrigada. Foi você que conseguiu pra ela? Olha, pode ficar tranquila. A partir de hoje a sua mãe vai ter um trabalho digno. Nossa, muito obrigada. Até eu posso te dar um abraço por isso? Pode sim. Agradeço a dona Dalva por ser uma mulher maravilhosa. E aí, Dani? Oi, patroa. Eu vou no mercado. Você quer que eu pegue alguma coisa? Quero. Eu quero que você traga água sanitária, sabor em pó e a nossa cliente que a gente tá precisando. Ah, patroa. E faz um favorzinho pra mim. Só pra facilitar a minha vida, pra mim ir embora no horário, você chegar, atira seu salto, deixa ela fora. Porque tem uma que você sai assim, sabe? E você entra aquele pezão sujo. Ai, bagunça a casa todinha. E faz favor pro mim, pra mim ir embora mais cedo. Porque se não sai daqui na noite, que eu tenho que ir atrás da senhora limpando tudo. Ainda bem que ela não tá com aquela bota branca, né? Porque, pelo amor, né? Bora. Esquece não. Sabor em pó, que bolo é nociante. Ah, mais alguma coisa? Só isso. Só isso? Esquece sapato não, viu? Porque a sua boca não vai ficar limpando, não. Tá bom. Licença, né? Opa, 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 opa. O que foi, né, Yane? Não te entendi, não. A senhora tá com problema de memória, patroa. O que eu pedi pra senhora? Deixar o salto lá fora. A senhora vai e entra, que esse saltão vai sujo. Eu tô atrasada, né, Yane? Com licença. E se o salto tá sujo, é porque você que não lavou. Eu pedi pra você lavar a semana. Calma, calma. Nossa, não funciona, patroa. Toda vez a senhora faz isso, quer entrar com esse pesão sujo. Não, não, não. De novo, patroa. Volta lá. Naia, tem uma reunião agora. Patroa, já é quatro e meia. Agora eu tô indo embora. Não vou ficar limpando, não. Tá, né? Mas eu tô atrasada. Patroa, por favor. Volta lá e deixa esse sapato lá fora. Tá com isso aí. Fica à vontade, tá bom? Ih, vou querer o lanche mesmo. É, essa aqui é a minha empregada. Naia, você prepara um lanche pra gente, por favor. Pode ser umas moscas, hein? Já é bom comer, patroa. Capricha no meu. Tô com fome. Seu horário é até cinco e meia. Por favor, eu vou entrar ali. Tá. Ah, Yasmin já chegou? Já, já sim. Obrigado. Eu tô esperando. Passa um cafezinho também? Beleza. Obrigado, hein? Vamos? Ah, desce. Vai dar cinco e meia mesmo, filho. Vou ficar na, né? Oi, amor. Oi, amor. Você tá de sapato aqui? Tô, cobrou. Que eu tô sem. Mas por que você tá sem sapato? Esse chão frio? Ué, porque a Nayane tava limpando e ela brigou comigo. Por quê? Senão não dava tempo dela limpar tudo e ir embora. É o quê? A Nayane brigou com você? Que história é essa? Ué, ela falou assim, não, patroa. Você não pisa aqui não, porque senão não vai dar tempo de eu ir embora. Anda perto e fora e tira esse sapato. Mas também você fica de brincadeirinha com ela, de conversinha. Você não é amiga dela, não. Ela é sua, funcionária e pronto. Ah, amor. Mas eu não gosto de tratar ela mal. Não, mas não é tratar mal. É posicionar a pessoa. O lugar dela é esse e pronto. Tá, mas eu acho tão grosseiro da forma que você fala com ela. Não, amor. Não é grosseria. É papo franco, é direto. E o que eu faço sobre isso? Tenta lidar da melhor forma, né? Com mais postura, que tal? Tá, da próxima eu faço isso. O que você quer fazer agora? Eu não sei. Eu pedi pra ela preparar o lanche. Eu lembro que tava aqui até agora, mas ele já se cansou da espera e foi embora. Falar isso, eu vou tentar falar com ela, porque até agora, do lanche, nada. Você quer que eu fale? Por favor. Tá, eu vou. Isso. Boa. Eu sou a chefe dos carros. Isso. Obrigado, amor. Lá vem. Oi, patô. Oi, mãe, mãe. Tudo bom? Uhum. Tá aí, descansando? Claro. Fico o dia todo correndo atrás de senhora, limpando sujeira da senhora, né? Comendo, descansa. É, mas eu nem fiquei com casa hoje, direito. Não ficou, mas o tempo que a senhora ficou, a senhora fez bagunça pra dez pessoas. Tá, faz o seguinte, pega a roupa do arame e cadê a comida que o Danilo tinha pedido pra você? A rosquinha. Então, eu acho que dá tempo. Querida, tem que fazer a massa, assar. A senhora quer que eu tire roupa, assim, né? Coloque roupa na hora, mãe. Não tem como, né, patô. Fazer cinquenta coisas ao mesmo tempo. Você sai seis horas, né? Não, eu saio cinco e meia, calma, ó lá. Não, você sai seis. Não, meu combinado com o seu Danilo, fez cinco e meia, patô. Eu não posso fazer nada. Não tem como fazer rosquinha, não dá tempo. E fala pra ele que não dá, tá bom? Dá, mas pelo menos pega a roupa que já não tá bom. Se dá tempo, eu faço isso. Deixar descansar, não tá cansado. Não dor nas costas, sabe? Aham, tá bom. Não deixa descansar. Fazer rosquinha. Tá na cabeça do seu jogo. E eu vou, deu certo? Que cara é esse aqui que foi? Ela não ligou comigo. Amor, isso é inadmissível. Não, vamos lá. A gente vai, a gente vai acertar esse avó. Vamos. Licença, Nayane. É... Cadê meu lanche? Você pode me falar? Ai, seu lanche? Ai, pera. Nossa, não é nas costas. Cabe, patrão? Aham. Ai, velho. Tô caindo. Cê lanche? É. Vai dar... Nem estou com o relógio. Vai dar cinco e meia, patrão. Meu horário de embora é cinco e meia. Não, é seis horas, né? Não. Não, o horário dela é cinco e meia, mas ainda são cinco horas. Eu te pedi lanche às quatro e meia. O meu amigo foi embora por causa que você demorou demais. O que você acha disso? Perfeito, né, patrão? Tá é doido? O cara folgado querendo comer as costas do senhor. Para com isso. Não, 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 não. O problema é que não é ele. É você. Por que você não tá obedecendo as ordens aí às minhas? Nem às minhas. Eu te pedi um lanche. Eu tô com fome esperando há horas. Como é que a gente vai resolver essa situação? Você quer mesmo continuar nesse emprego? Quero. Tá. Mas o senhor sabe que pra eu fazer isso aqui, até cinco e meia não dá tempo, não. Mas se o senhor quiser, eu vou deixar a bagunça aí na pia pra vocês arrumarem. Porque eu não vou arrumar nada. Ah, não. Não tem problema se ficar bagunça. Até porque nós temos empregada, né, amor? Olha, vou estar no sofá esperando o lanche. Eu espero que chegue até as cinco e meia. Tá. Tá bom? Obrigado. Estamos combinados, então. Anda. Lanche. Anda. Tadinha. Ali embaixo dele. Só por isso que ela tá falando. Que se ele não estivesse aqui, tava ficando igual um cachorrinho. Bicha, beijoada. Nossa, amor. E o trabalho foi bom? Licença. Tudo. Você faz com o botão, né? Acho que tá uma delícia. Agora eu tô indo embora. Tchau, gente. São um privados. É, eu acho que já não tem mais conversa com a Nair. A carta de demissão já tá aí. É, o que resta é aproveitar esse bolinho. Tá, porra. Nossa, amor. É... Vamos no cinema mais tarde? Vamos. É mesmo, boa ideia. Eu termino o serviço mais cedo, né? Nossa. Apesar de ver essa hora que eu quiser. Apesar de ver essa hora que eu quiser. Apesar de ver essa hora que eu quiser. Me acompanha que eu vou te mostrar. Aham. Aí, essa é a parte externa da casa. Tudo bem. Quando você acabar o seu serviço aqui, vamos para a parte interna. E aí, quando você acabar aqui, eu te mostro tudo que você tem para fazer lá dentro. O que é aquilo lá? Aquele lá é o nosso patrão. Ah, tá. E aquela moça que tá junto com ele? Ah, essa mulher aí, ela tem um casinho com ele. E desde quando ela chegou aqui, ela acha que ela é a dona de tudo, sabe? Ah, é? Mas você conhece ela? Não. Não, não conheço não, né? Vamos continuar? É, vamos continuar. Aí, aqui... Amor, eu preciso voltar para o escritório que eu tô cheio de problema para resolver. Tá bom. Não esquece do nosso cineminha, tá? Tá bom. Eu vou terminar o meu serviço também, tá? Ótimo. Já a gente se encontra, tá? Oi, amor. Amor, hoje eu vou chegar um pouquinho atrasada, porque eu tenho que passar no médico. Me deu uma dor na barriga. Aí, você não me espera não, tá? Você pode ir jantando, que eu vou demorar um pouquinho. Ô, moço. Anda logo. Você tá demorando demais. Eu tenho que sair. Jonathan. Oi, amor. Tudo bom? Nossa, então é assim que você está com o funcionário seu aqui? Amor, o que você tá fazendo aqui? Eu tô trabalhando, não tá vendo? Na verdade, você nunca quis saber o que eu faço para sustentar, né? Tá, tá. Cheguei em casa e a gente resolve. Oi, oi. Licença. Opa. Tudo bom? Tudo bom. Warta, preciso do seu serviço agora, por favor. Tá bom. Vai lá, Warta, vai. Ué, vocês se conhecem? Ah, é... Ela é minha... Vizinha. Ô, tá legal. Que isso. Então, por favor, tá lá, amigão. Vem comigo, por favor. O que foi isso? E oi, oi, oi? O que foi? Não dou de humor, não nada? Só um dia. Ela não tá fazendo isso comigo. Não tá. Mas isso não vai ficar assim, não. Ela vai ter o que merece. Ela vai ter o que merece. Oi, amor. Oi, Gatona. Tudo bom? Amor, eu tava pensando, né? Já tem tanto tempo que a gente tá junto. Será que não rola um pedidinho de casamento, não? Como assim, Warta? Não, o que você tá falando? Ué. Casamento? Sim. Não, deixa eu te falar. Dá uma ruma. Você é linda. Eu me amarro em ficar com você. E é muito bom o que a gente tem. Mas é só isso, cara. Achei que você tava sabendo já. Mas como assim? Esse tempo todo você tava me enganando? Não, não é possível. Não, não. Nunca te enganei. Eu nunca te enganei. Nunca falei nada diferente disso. Inclusive, é... Deixa eu te falar. Eu preciso te falar. Eu já tô aí conhecendo uma pessoa que a gente tá meio que sério já. Entendeu? Ah, não é possível. É... E eu vou trazer ela aqui pra casa. Você não pode fazer isso comigo. Tanto tempo que a gente tá junto, você já tá com outra pessoa. Você não vale nada mesmo, né? Fazer isso comigo... Mas como assim? É dizer que eu tô com duas? Você acha que eu não sei que você é a noiva do cara que tá fazendo serviço aqui em casa? Você também tava com duas por muito tempo. E aí? Nem nada. Tá. Mas eu já larguei dele pra eu ficar com você. Você sabe que eu te amo. Que esse tempo todo eu tinha só você. Não, gata. Não. Olha só. Volto a falar. Nossos momentos são maravilhosos. Só que vai ter que acabar. Porque eu vou trazer essa outra moça que eu tô pra cá pra casa e não faz nem sentido você continuar trabalhando aqui. Como assim? Além de perder você, ainda vou perder o meu emprego. Marita, não torna isso mais difícil, não. Já é difícil, mas é o que acontece. Você sabia que era um lance. É isso. Nossa. Você não vale nada. Você é que se iludiu. Eu nunca falei nada. Nunca prometi nada além disso. Não tem medo. Ai, eu tô atrasada. O que você tá fazendo aqui? Tá arrumando também? Vem trabalhar aqui também? Não, eu que te pergunto. O que você tá fazendo aqui? Ai, eu vim pra vaga de emprego, né? Dessa é a mesma coisa que você, né? Porque você não sabe fazer outra coisa a não ser trabalhar pros outros, né? Ah, tá. Entendi. Então é você que mandaram, então? Foi. Ah, interessante. Então, mas a vaga não tá disponível pra você, não. Ah, mas como assim, né? Eu sei que decide, não. Deixa eu entrar aqui e conversar com os verdadeiros donos dessa casa. Ela é enorme. Opa, prazer. Eu sou o verdadeiro dono dessa casa. Como assim? Quanto tempo, né? Quanta coisa aconteceu, não é? Então, aquele empregadinho que você falava que não virava nada na vida. Construí isso aqui. Tava precisando de alguém pra me ajudar aqui, só que eu não sabia que ia mandar você. E outra coisa, eu vou falar pra você agora. Você tá desqualificada pra esse serviço. Eu não quero te ver. Nunca mais. Ah, e eu também nem queria trabalhar também. Ainda mais com você. Não vai. Ai, eu disse. Mundo da volta. Ela ia pagar por isso. Amiga, só não eu mando te avisar aqui. O que a Malonara tá fazendo aqui com você? Ai, amiga, então, eu acho que a gente esqueceu de te avisar. É que a gente tá junto agora. Já tem três meses que a gente tá junto. E eu acho que você não vai se importar, né? Eu amo ele, ele me ama, a gente tá tão bem. Olha só como é que ele tá tão tranquilo. Tá descansando um pouco. Você entende, né? Entender? É claro que eu não entendo. Eu tô pasmo ainda. Como é que vocês tiveram o coragem de fazer isso comigo? Ele tá bem relaxadinho mesmo. Se eu pudesse dar um tapa no meio da cara desse garoto... Amiga, eu acho melhor você ir embora, sabe? Não perde teu tempo aqui discutindo com a gente, não, entendeu? Eu acho que vai ser melhor pra você. É, eu tô perdendo meu tempo aqui mesmo. Dois falsos. Eu não quero saber nunca mais vocês dois na minha vida. E olha pra vocês, Júlia. Foi uma falsa comigo. Somos da minha vida, vocês dois. Ai, ai. Agora você vai ser todinho meu, meu amor. Você vai ser muito feliz comigo. Bem melhor que ela. Gabriel, tem que ser você, né? Me esbarra e vai me machucar. Calma aí na saudade. Não queria nem papo com você, Gabriel. Calma aí, Paola. Calma aí. Olha só, não tô te entendendo. Porque você tá me tratando assim, Paola. Como que não, Gabriel? É, você some do nada, sabe? Eu fiquei sentindo. Não, eu não subi, não. Na verdade, foi o que eu vi de você com a Júlia que o Mifros trouxe. Eu queria nem papo. O que você viu? O que você tá dizendo? Tu tá se achando de doido, né? Eu cheguei lá em casa, você tava deitado no colo dela, dormindo horrores como se não existisse em Miami. E o Maravilha? Eu apaguei. Olha só, me escuta. Todo relaxado no colo dela. Eu não vejo ela desde esse dia, Paola. Ela falou pra mim que você tava grave e não queria me contar. Aí você sumiu mesmo da minha vida. E também me mostrou uma foto sua com o garoto. E aí isso mexeu com a minha mente. Eu não tive nada com ela. Nem tenho olhos de maldade pra Júlia. Pra mim, ela era sua amiga, que era minha amiga também. Eu fui desabafar na casa dela. Aconteceu dessa forma, Paola. Eu não tô te entendendo. Não. Como você fala que eu tava no colo dela? Eu nem lembro disso. Gabriel, você sabe que eu nunca sonho em ser mãe. E outra, aquela foto que você viu ao meu primo, cara. Como é que você acredita nisso? Paola, aconteceu dessa seguinte forma. Então, eu tava pegando o suado. Toma, não bebe? Pegou água pra mim? É, você não pediu água? É, eu não tô ali mais não, mas eu tô com sede e eu vou beber, né? Pode entender. Vai tudo, hein, Paola. Vai hidratar. Aquela conversa que a gente tem que ter? Ah, é. Então, vamos lá pro quarto pra gente conversar. O que você acha? Ih, você tava com sede, hein? Vamos lá pro quarto. Vamos conversar? Vamos. Entra aí, Gabriel. Senta aqui. O que você quer tanto falar, hein? Então, você sabe que eu sou de sua amiga, né? Sim. De muito tempo. Verdade. E eu tenho uma coisa pra te contar. Fala. Você sabe que eu nunca vou querer ser o mal e tudo mais. Sim. Você sabe. Então. Para logo, Júlia. Tá, vou falar. Então, Gabriel, a Paola sumiu porque ela tá grávida. Como assim? Sumiu porque tá grávida? É, Gabriel. Ela tava te traindo, entendeu? Agora... Ela tá estranha por causa disso? É, por isso que ela sumiu. Você esqueceu. Ela tá te traindo, Gabriel. Eu tenho provas que eu vi ela te trairar. A Paola não te ama. Eu tô me sentindo muito estranho, Júlia. Você quer ver foto? Eu tenho foto. Quero. Ó. Só trabalho com provas, ó. Tá vendo essa foto aqui, ó? Caramba. Você não tá mentindo. É claro que eu não vou mentir pra você, Gabriel. Mas ela tá grávida e vai ficar com ele? Não sei se ela vai ficar com ele. Eu só sei que ela te traiu. Eu fiquei sabendo que ela tá grávida, entendeu? Deve ser por isso que ela sumiu. Gabriel. Gabriel. Ai, ai. Agora você vai ficar comigo. Não vai ter mais ela pra acabar com tudo. Eu tô te dizendo, Paola. Olha, me dá mais uma chance pra te mostrar que... Você é a pessoa certa pra mim. Eu sou a pessoa certa pra você. Eu ainda não coloquei um anel nesse dedo. Ainda falta isso pra gente. Não, mas o que eu vi eu fiquei muito chateada. Eu fiquei muito chateada, Gabriel. Você acha que a gente não tem mais jeito? Não sei. A gente pode, sei lá, conversar. Tentar de novo. Eu não sei. Dá um abraço, pelo menos. Tá, Gabriel. Desculpa, não tem nada, não. Cara, obrigado, tá, por me convidar pra esse restaurante. Eu amo esse ar de Vargem. Eu amo esse local. A Vargem Grande é um lugar bom pra você comer. Oi, boa tarde. Oi, amor. Tudo bom, amor? Como é que você tá? Amor? Cláudia? Oi. Você conhece o Fernando? Ah, conheço. Cláudia? A Cláudia é minha ex, ô Gilberto. Você não lembra? Ele é o tal do Nando Fernando? É, ele mesmo. Ah, eu não sabia, não. Ela já falou muito de você, só que com o Nando. Oi, Gilberto. A gente joga futebol toda quarta, cara. Eu sou zagueiro do time dele. Eu sou atacante, ó. Caraca, coincidência, né? Nem sabia que vocês eram amigos. Pois é, Cláudia. A Vargem Grande é pequena, né? Ô, Cláudia, você tá trabalhando aqui? Eu tô. Caramba. Por isso que você me trouxe pra cá? Não, eu nem sabia disso. Olha, vou aproveitar que você tá aqui. O teu carro saiu da oficina lá de Nova Iguaçu? Ah, ainda não saiu, não. Não tá lá. Não? Ah, tá. Ó, eu gosto daquele carro, a gente fez grandes aventuras naquele carro, lembra, Cláudia? É, né? Mas, enfim... Ô, Cláudia... Pode me falar o pedido de vocês? Posso, mas antes, desculpa. Um prazer estar te revendo, acho que tem dois anos que eu não te vi e... Sua pele... É, a gente vai querer dois sucos de laranja, tá? Pode trazer. Tá bom. Deixa eu te falar. Gilberto, desculpa, é porque é uma... Sabe como é que é? Bate um calafrio aqui na boca do estômago. Não, mas não. Ó, cuidado, hein? Umas lembranças. Se a Luísa sobe a disso... A Luísa é brava, né? Ela vai ficar passada. Eu sei, mas é coisa... Já passou, eu superei. Eu superei. Eu tenho certeza que eu superei. Deixa eu te perguntar uma coisa. É... A questão do futebol das quartas. Tem como passar pra quinta? Pode... Talvez sim. Pode ser, né? Pode. Por quê? Aqui o suco de vocês. É, o suco, o suco. Não, tô vendo se a... A laranja tá fresca. Minha mãe me ensinou que a gente deve cheirar antes de... Onde é que é o... Um brinde. Brinde. Amor, onde é que é o banheiro aqui? Ah, é ali na frente. Pode ir lá. Pode ir ali? Pode. Vai lá, Gilberto. Eu tô trabalhando. O que você tá fazendo com esse traste? Você terminou comigo. Você sabe que eu sempre te amei. Fica comigo. Eu sonho todos os dias com você. Eu penso em tudo que a gente viveu naquele seu carro. Em tudo que a gente viveu no cinema. Em tudo que a gente viveu nas nossas viagens. Eu sou completamente apaixonado por você. Eu me arrependo cada dia que eu fui embora. Eu me arrependo a cada dia de não ter você por perto. Tá, mas eu tô com ele. Eu sei. Mas dá um jeito. Termina com ele. Volta pra mim. Não dá. Você já tem outra. Você já seguiu sua vida. Eu também. Eu tô trabalhando. Não, fica comigo. Por favor, amor. Eu não posso nem estar sentada aqui. Eu sei que você ainda gosta de mim. Olha, se você voltar pra mim, você não vai precisar trabalhar aqui. Sim, eu te amo. Mas eu não posso ficar com você. Ele tá voltando. Vai, vai, vai. Nossa, o beira é longe, hein? É? Então, dois lanchos de escada pra baixo. Caraca. Daqui a pouco eu que vou lá. Que o suco desce rápido, né? Vai lá? Vou. Ah, tá. Acho que tem... É, só cuidado lá que tá um cheiro meio... Esquisito. Meio esquisito. Foi você que deixou o cheiro? Hã? Foi você que deixou, não? Não, já tava lá. Eu vou lá, então. Vai indo lá. Vai pedindo petisco pra Cláudia? Alguma coisa pra gente comer? Tá bom. Hoje tu que vai pagar a conta. Tá bom. Tá. Vou deixar, eu me peço. Oi. Amor. É... Cadê ele? Vou sentar aqui rapidinho. Pode sentar. Não, ele foi no banheiro. Deixa eu te falar. Não existe mais nenhum tipo de sentimento entre vocês dois, não, né? Não, claro que não. Tá, tudo, né, já... Águas passadas, né? Tá tudo ok. Eu não quero mais saber dele, não. Ah, que bom, porque... Né, já tava vendo um negócio... Tensando em noivar, né? Ah, pode confiar, tá? Não tem nada entre a gente, não. Não tem mais sentimento. Não quero mais saber dele. Então tá, amor. Eu vou... Vou te pedir, então, dois petiscos, tá bom? Traz lá dois petiscos pra gente. Tá bom. Eu já volto, tá? Tá, tranquilo. Fazer uma ligação aqui. Eloísa, oi, é... Tem como eu te encontrar uns 10 minutos mais tarde lá no parque? É, não, é, por isso. Ele tá aqui comigo, tá? Ó, eu te encontro lá dentro, eu vou te mostrar, tá? Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Ai, ô parque. Tinha uma pedra. Tropeçou? No meio... Na saída da escada, né? Nossa. Não falei, cara. Tinha uma... Além de ter um fedor enorme, uma pedra. Dei-lhe uma bicada. Deu? Ó, pedi aqui uns petiscos. Tá. Mas pode ficar à vontade, tá? Que eu vou ter que pegar o carro dela lá em Nova Iguaçu. Hum, agora? Agora, acabou de me ligar aqui. Tá bom. Tá bom? Você vai lá? Vou lá, fica à vontade, tá? Oxe, tá bom. Tchau. Valeu. Ó, pode beber aqui os dois, tá bom? Tá. Carro? Nova Iguaçu? Cláudio! Oi, o petisco ainda não tá pronto, não. Senta aqui um minutinho. Oi? O teu carro em Nova Iguaçu, por acaso, ficou pronto? Não. Então, então... Gilberto tá mentindo. Ele acabou de me falar que tá indo buscar o carro em Nova Iguaçu. Vamos seguir ele? Vamos. Vai por aí. Vamos. Ah, mas eu tô trabalhando. Tira o avental e fala pro seu gerente que você tá passando mal. Tira o avental e fala pro seu gerente que você tá indo buscar o carro em Nova Iguaçu. Eu vou parar no bar que a Cláudia começou a trabalhar há poucos dias. Sabe quem tava lá comigo? Quem? Teu marido. Olha o problema. Olha o problema. Mas o que que tem? Tive que despistar, né? Como é que eu ia sair de lá? Entendeu? Mas peraí. A Cláudia é esmulhadora. Isso que eu ia... Por isso que eu queria te ver aqui na praça, entendeu? Porque eu senti um clima entre os dois. Então também a gente não tá tão errado assim. Entendeu? E pra gente descobrir é rápido. Porque Vargem Grande é pequenininha. Pra chegar no meu ouvido e no dele, entendeu? É verdade. É rápido. Então a gente vai tentar arrumar uma situação pra gente poder ficar junto e vai acabar aquele mercado. Mas primeiro é desmascarar eles e depois assumir a gente. Exato. Porque a gente não sai como errado, entendeu? É isso que eu tava pensando. Ah, Cláudia, minha mulher, Cláudia. Sua mulher? Minha mulher. Como assim, Nando? Como assim? Minha mulher, né, Cláudia? Não é possível. O que ele tá fazendo é pra gente? Eles tão se beijando, não, né? Cara, vamos lá. Vamos tirar tudo a linha. Não, vai você. Vamos lá. Eu não vou. Eu vou lá sozinho. Vai. Minha mulher. Eu não quero barraco. Vai lá, vai lá. Nando. O que que tá acontecendo aqui? Ele é muito nervoso, ele não consegue falar. Não, respira, calma. Calma, calma. Senta aqui, vem cá. Calma. Calma, relaxa, relaxa, relaxa. E você também não tá tão certinho assim, não, tá? O que que tá acontecendo? Você me traiu. Traiu nada, não cai nessa aqui. Só traíra, calma a boca. Só traíra. Você é uma traíra. E você é o quê, Nando? Só pra você saber. Você não tá com... Sua namorada me ama, tá escutando? E ela me ama. Tá, então fica com ela e eu fico com aquela ruiva maravilhosa. Pode ficar com ela. E você não é amigo de verdade. E você é, Nando? Você é um amigo falso. É, amigo falso. Bebê chorão, vai. Bebê chorão, nada. Vaza, Nando. Deixa bom, deu certo. Otário. Ó, deu certo. Otário. Ah, eu, hein? Maluco. Maluco, doido. Vai embora! Vou jogar mais futebol no teu time... Vou jogar futebol agora no time do Júnior. Ah, babaca. Vem cá. Vamos ali tomar um sorvete, né? Ah, meu nome também. Olha, vou te falar uma coisa. Ah, meu prazer. Benedito! Uai, então o que você tá fazendo aqui na rua? Bem, quem é? É uma senhora que mora lá perto de casa. Entendeu? Eu fui no mercado pra comprar alguma coisa pra gente fazer janta. Eu? A senhora da sua rua? Você tem... E quem que é essa mulher que tá do seu lado? Ah, é prazer. Eu sou a mulher dele. Mulher? E ela está grávida? Eu diria a você que ela tá um pouco rechonchuda. Quê? Que rechonchudo que é? Estou grávida assim, olha. Tô perto de ganhar. Estão esperando um filho. Você ainda deu uma anel de brilhante pra ela de compromisso? Não. Eu não tô acreditando numa coisa dessa. Eu não tô entendendo por que que a senhora tá se incomodando. Mas não tem problema. Se a senhora quiser, no meu asilo ainda tem uma vaga, tá bom? Tá bom. Passar bem. Eu não tô acreditando no que eu acabei de ver. Anos de casada e ele fazer isso. E por acaso eu topar ele na rua. Mulher grávida. Nossa, meu amor, que estranho aqui. É, meu bem, peraí, eu acho que eu esqueci minha carteira. Fica aqui na sombra, tá? Eu já volto, tá? Não, fica aqui na sombra, tá? Vem. Me solta. O senhor, por favor, pode levar essa senhora no endereço e ela sabe onde é, tá bom? Muito bem. Muito obrigado. Eu não acredito. Oi, moça. Qual é o endereço que é pra ir? O senhor pode seguir reto aí. Moça, eu não sei o que tá acontecendo, mas toma aqui um lenço, ó. Obrigada. Fica assim não, viu? Obrigada. O Alta, é você. Sim, sou eu. Mas quem é você? Sou o Vitor. Você não lembra de mim? A gente estudou junto na oitava série. Mas como eu poderia esquecer de você? Você foi pro meu primeiro amor. E você foi o meu. Que voltas que a vida dá, né? Mas me fala, você tá casada? Tem filhos? Como é que tá a sua vida? Sou casada. Tenho dois filhos, mas... Minha vida não anda muito bem, não. É, realmente. A vida nos golpeia, né? Leva a gente pra um caminho que a gente mal conhece. Mas é assim mesmo. Chegamos. Muito obrigada, tá? O Alta, não fica assim, viu? As coisas ruins também passam. Eu mesmo procuro estar ocupando a minha mente pra não deixar essas coisas abalar a minha vida. É, mas toma aqui, ó, meu número. Qualquer coisa você me liga, tá bom? E você tá linda, como sempre. Obrigada. E você tá linda, como sempre. Mãe, tá tudo bem com você? Filha, tá, tá tudo bem. Mamãe já vai. Oi, filha. Mãe, tá tudo bem? Eu escuto a senhora chorando em engano. Tá tudo bem, filha. É só uma alergia, só. Mamãe. Vamos preparar o almoço? Vem, seu pai já tá chegando com seu irmão. Vamos, vai. Ô, filho. Tudo bom, pai? Tudo bem. Vamos te ver. Como o senhor tá? Bem. Ótimo. Então, eu tô indo pra casa... Não, 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 calma. Tô chegando pro almoço, sua mãe fez o almoço. Vamos almoçar juntos e aí a gente aproveita pra falar de negócio. Não, tudo bem então. Tá bom? Falando de negócio, eu tenho uma coisa pra te contar. Fala. Sabe que eu tô noivo, né, pai? Sim, claro. Então, só que a minha esposa agora não tá muito legal como ela antes, sabe? E eu comecei a me envolver um pouco com a secretária e eu acho que eu tô gostando mais dela que minha esposa. Ó, isso é tranquilo. Com as mulheres, a gente tem que agir como, por exemplo, com as empresas. A gente tem a matriz, mas também temos que ter as nossas filiais, entendeu, filho? Nossa, bom argumento, pai. É, porque nós temos nossas necessidades, entendeu? Você é o chefe, né, pai? Vamos lá. Desculpa, pai. Cadê minha água? É uma inútil? Nem pra colocar uma água serve? Olha, só pode ser castigo, sabe? Eu ter tido uma filha mulher. Tá bom, pai. Desculpa, eu vou pegar sua água. Então, filho, os negócios são importantes até pra que a gente possa manter as finanças da família equilibrada, né? Ó, vocês comem as bolachas pra se manter mais esbeltas, tá? Vê se você volta naquele corpinho de quando eu te conheci, tá bom? Aqui, papai. A água. Uai, cadê a nossa sopa? Não, vocês vão comer só bolacha, que é pra ficar mais em forma, entendeu? Estão meio fora de forma, entendeu? Entendi. Então, pai, continuando. Só pra questão de mudança do pessoal de lá, sabe? Sim. Eu acho que realmente a gente vai ter que ir lá. Gente! Emanuele, você tem que saber a hora que você pode falar. Você tá interrompendo os homens da casa, sabe? Parece que não tem modos. Não te dê educação, não? É, já que eu interrompi, eu vou falar pra vocês. Eu passei na federal. Sério, filha? A mãe não acredita. Ai, que bom. Você já tá sentada. E você, Emanuele, sente-se. Eu não mandei você levantar. E outra coisa, você não vai pra faculdade, coisa nenhuma. Filha minha vai ter que arrumar um bom marido. Deixa eu te falar um negócio. Você tá achando que você vai estudar pra ser o quê? Entendeu? Senta, vai. Nossa, pai. Desculpa. Eu achei que seria uma boa notícia. Eu ganhei a bolsa 100%, gratuita. O senhor não vai precisar pagar igual que precisou pagar do Jonathan. Ah, pai, mas a gente pegou assim, é uma coisa que a gente se orgulha dela, né? Ela passou pra federal e tem orgulho. Meu filho, orgulhar de quê? Ela já tá muito velha, sabe? Pra tá aqui debaixo do meu teto. Emanuele, trata de arrumar um homem de verdade, tá? Não vai arrumar qualquer um também, não. Um homem de verdade que possa te sustentar pra que você saia da minha casa e pra que você case logo, sabe? Não aguento mais. Tá certo. Vamos comer, meu filho. Filho, e o seu casamento? Sai ou não sai? Quando vai ser? Ah, pai, olha, quer saber? Não tô nem afim tão de casar, não. Não pode pensar naquela secretária. Mas você pode casar e ter outras mulheres, uai. É, uma boa também. Oh, mãe, 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 mãe. Não, 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 não. Olha aí, tá vendo? Tinha que ser mulher. Vai, limpa, 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 limpa. Sabe? Segura aqui. Aqui, ó. Já vai. Vai, limpa logo isso aí. Olha, você tá velha, inútil, não serve pra nada. Nenhum café você consegue servir direito que não tenha que sujar a casa toda, sabe? Agora vai ficar aí a casa com esse cheiro de café, sabe? Que absurdo! Desculpa, meu bem, foi sem querer. Eu trupequei, não sei o que aconteceu ainda. É sempre a mesma conversa. Desculpa, desculpa, desculpa. E sempre fazendo as coisas erradas. Mulher, é isso. Ô, pai, você não precisa falar assim com a mãe, tá? Vou abrir a porta. Oi, a dona Alta se encontra? Olha, ela tá assim, mas ela tá meio ocupada. O que você é? Você é um amigo, alguma coisa? Eu sou amigo dela. Tá acontecendo o que aí? Ela tá bem? Olha, agora, realmente, agora, meu amor... Quem é você? O que você quer saber aqui na minha casa? Então, é porque a senhora Alta esqueceu a bolsa lá no meu carro. Sim, e aí? O senhor devolveu, já devolveu, pode ir embora. Tá acontecendo alguma coisa aí? Não, não tá acontecendo nada. O senhor chegou aqui do nada e fica fazendo um monte de perguntas. O senhor quer se retirar da minha casa, por favor? Mas não tá certo isso aqui. O que ela tá fazendo ali no chão? Meu amigo, não é da sua conta. Você já entregou a carteira. Por favor, retire-se da minha casa. Calma aí. Isso não vai ficar assim, tá bom? Se você insistir, eu vou chamar a polícia. O senhor tá certo. Claro que eu aceito, eu vou ficar muito feliz. Sempre foi meu sonho e eu passei, né? Eu mereço estudar com vocês. É, de engenharia. Ai, eu tô muito feliz, é claro que eu aceito. Emanuele, você tá falando com quem aí? Não, pai. Com quem, não? Levanta, levanta. Levanta, levanta. Deixa eu ver. Não, não, não. Pode desconsiderar o que ela falou. Ela não vai fazer faculdade, não vai estudar, não vai nada. Ela vai ter que procurar um marido, casar, pra ela poder sair aqui de casa, tá? Tchau, tchau. Já desliguei, entendeu? Ai, pai, era meu sonho. Eu só queria estudar, me formar, igual meu irmão. Emanuele, quantas vezes eu vou precisar repetir que você precisa se casar pra sair debaixo do meu teto? Tá bom, pai, eu... Deixa eu ver se tem uma correspondência hoje. O que você tá fazendo aí, sua inútil? Tô vendo se tem alguma correspondência. Já limpou a casa? Já fez a comida? Já lavou as roupas? Não, tá aí querendo ver se tem correspondência. Deixa que isso aí eu vejo. Já chega! Eu já... Não aguento mais você. Você não vale nada. Você não pode falar assim comigo. Você é apenas e tão somente uma mulher. E deixa eu te falar mais uma coisa. Eu tenho muito arrependimento do dia que eu me casei com você. É só me dar o divórcio, que eu não aguento mais você. Você é muito tóxico. Não deixa eu fazer nada. Tudo pra você tem que ser do seu jeito. Quer saber? Deixa eu ir embora. Eu não aguento mais essa vida. Nem minha filha ficar presa comigo nessa casa. Deixa eu ir embora. Eu quero ir embora com ela. Deixa eu ser feliz com ela. Deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Eu nunca vou te dar o divórcio pra te dar o prazer de dividir metade do que eu tenho. Sabe? Porque você, olha, os filhos que você deveria ter me dado, que você não deu, eu tive com as outras. E você não vai ficar com nada. Absolutamente nada. Vai me aturar até o dia que eu partir e vai ficar de mãos vazias você e aquela inútil da sua filha. Eu não aguento mais isso aqui. Eu não sei o que eu faço mais. Quem não aguenta você, minha cara, sou eu. E é justamente por isso que agora eu tô indo pra casa da outra pra ter uma noite de satisfação, de realização e de muita alegria. Se precisar de ajuda, me liga, Vitor. Acho que é ele que vai me ajudar. Deixa eu ligar pra ele. Alô? Vitor? Oi, Walter. Que bom que você me ligou. Vitor, eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso que você me tira dessa casa aqui, eu, a minha filha. O que que tá acontecendo? Eu não aguento mais o meu marido. Você viu, G, que ele é muito machista. Ele me obriga a fazer muitas coisas. Você me ajuda a sair dessa casa? Ajuda, sim. Então faz assim. Ele não tá em casa. Ele vai chegar só amanhã de manhã. Tem como você vir aqui amanhã cedinho e me buscar com a minha filha? Tá bom, então. Então eu te aguardo, tá? Tá bom. Por favor, não deixa a gente na mão, não. Vem buscar a gente mesmo, tá? Agora que eu vou embora dessa casa. Cara, eu não acredito nisso. Vem. Por quê? Por que que chega na minha vez? Eu não posso estudar. Eu não posso trabalhar. Eu não posso conquistar minhas coisas. Porque eu tenho que viver embaixo de um teto de um cara submisso. Filha, filha. Filha, arruma suas coisas. A gente vai embora dessa casa. Como assim, mãe? E o pai? Você tá doida? Vai fugir. Arruma suas coisas pra gente ir embora, Bá. A gente vai pra casa da minha avó? Não, a gente não pode ir lá, senão seu pai vai procurar a gente lá. Mãe, mas e o Jonathan também? O que a gente vai fazer? Deixa ele aqui por enquanto. Porque é difícil só pra nós duas. Seu pai gosta dele mesmo, queria um filho homem. Deixa ele aqui com seu pai por enquanto. Ai, então eu vou fazer minhas coisas e a gente vai embora. Sua faculdade, minha filha. É sim, eu não vou passar. Mãe, eu vou dar muito orgulho pra senhora. Eu não vou te dar trabalho nenhum. A gente vai viver, ter nossa casinha. A gente vai poder ter nossos cachorros. Vai ser tudo perfeito. E longe do seu pai, mãe. Longe. Ele é muito ruim pra nós. Eu não sei onde a senhora tava com a cabeça de se envolver com esse velho. Mãe, essa senhora é tão bonita. Uma moça jovem, batalhadora. Filha, no começo seu pai era um amor de pessoa. Depois ele se transformou nisso. Obcecado, obsessivo. Ai, mãe, a gente vai precisar de arrumar um serviço, comprar móveis novos, alugar a casa. Mas a gente vai conseguir... Eu vou levar algumas joias. A gente pode vender. Eu vou levar as minhas também. Seu pai não pode ficar sabendo. Arruma seus trens escondidos. Tá, a gente vai sair no escuro. Não escuro. Você sabe que ele pode contar pro seu pai também. Ai, eu não acredito. Eu não posso confiar nem no meu próprio irmão. Amanhã cedo vai vir um carro buscar a gente. Então se prepara. Não deixe seu pai perceber. Ele sai dizendo que vai passar a noite fora. Mas o engenheiro não pode confiar no seu pai. Ai, eu vou fazer as malas. Vamos. Isso vai dar certo. Vai dar certo. Vamos, filha. Vamos, vamos. Antes do seu pai chega. Espera, espera, espera. Mãe, aonde você vai, mãe, com essa mala? Filho, eu vou embora com a sua irmã e depois eu vou te buscar. Imbora? Como assim? O Ávita, o que tá acontecendo aqui? Pra onde é que vocês vão com mala, mochila, bolsa? O que tá acontecendo é que eu tô indo embora com a minha filha. Não, você não vai embora com a minha filha. Não, você não vai embora com a minha filha. Não vai embora com a minha filha. A minha filha, a mão da minha mãe. Eu tô cansado disso. Cansado dessa besteira sua. Filho, ela é minha mulher. Ela é minha mulher. Você nunca tratou ela como sua mulher. Você não enxerga isso. Tá vendo? Ela tá indo embora por sua causa. E eu também vou. Eu não vou ficar aqui mais com você. Enjoei. Vamos. Vamos, filhos. Entra. O Ávita, você não vai embora. Eu vou embora. Solta. Eu não quero mais nada com você. Vai ficar com a sua mulherzinha lá, vai, com a sua amante. Ingratos que vocês são ingratos. Sempre dei tudo pra vocês do bom e do melhor. E olha aí como é que vocês me pagam.